Música Amanhã, dia 1º de fevereiro, começam as inscrições para a primeira edição do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Jundiaí. O projeto do Parlamento Jovem vem ao encontro da necessidade do momento político. Vai despertar no jovem o interesse pela política, os problemas da cidade. Desde o meu primeiro mandato, no ano de 2009, tenho essa ideia. Não é uma ideia só desse parlamentar, mas é uma ideia de outros vereadores. O vereador José Carlos Ferreira Dias, o vereador Erazê Martinho. É um projeto inovador, um projeto que já... nós temos esse projeto na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. O projeto se envolve um pouco com a minha história. Eu iniciei no Grêmio Estudantil com 15 anos de idade. Fui presidente do Grêmio Estudantil da minha escola, Escola Estadual Dr. Rafael Mauro, na Vila Maringá. Mais tarde, na Escola Joceni Vilela Curado, na Vila Comercial, fui eleito novamente presidente do Grêmio Estudantil. E hoje sou presidente aqui da Câmara Municipal. Então, o início da minha carreira política foi nos bancos escolares. Ficou interessado? Veja como vão funcionar as inscrições. O Parlamento Jovem tem duas fases de inscrição. Na primeira fase, as escolas vão se inscrever junto à Câmara Municipal. Uma vez feita a fase de inscrição das escolas, que vai de 1º de fevereiro até o dia 15 de março, As escolas vão abrir um processo interno de inscrição dos alunos interessados e vão fazer um processo eleitoral interno nas escolas. E os alunos eleitos nas escolas vão passar por um processo de votação popular, onde serão selecionados os 19 titulares do Parlamento Jovem e os 19 suplentes. E os jovens vereadores poderão contribuir de verdade com a cidade. Os 19 vereadores eleitos apresentarão projetos de lei. E os projetos de lei, de acordo com a Procuradoria Jurídica da Casa, projetos legais e constitucionais serão adotados pelos vereadores aqui da 17ª Legislatura.